Bom, pessoal, vou explicar aqui como é que faz o mate no coador, tá? Deixa eu baixar um pouco aqui. Então, vamos... First in Portuguese, I don't turn in English. Então, a gente vai fazer o mate no coador de café, pra vocês verem a praticidade. E era como foi feito antigamente no Brasil, em alguns lugares são bastante feitos, eles utilizam um coador de café, só que até acho que não ia ser o nome coador de café, por isso é coador de café e chá, né? Só que você usa só pro mate daí, tá? Não mistura o teu coador de café com mate, porque senão o gosto do café fica no mate, e do mate fica no café. So, we use this coffee filter to make the tea, and you buy one special to make the tea, ok? Don't mix one with each other, you mix the flavors. Então, você vai pegar o coador em si, o filtro, tá? É normal, no café, né? Você coloca dentro do... que é uma xícara também. Pegar o nosso mate tostado especial. Então, I'm only doing it. You can find the product here. We have this product. Roasted mate, black mate. Então, né, a gente tem o produto aqui de 250 gramas. Vamos fazer um... Uma colherzinha só, tá bom? Deixa eu pegar... Ah, esqueci água, deixa eu pegar água quente. Então, eu pego a água quente. Tá... 100 graus Celsius. Hot water, 100 degrees Celsius. E você vai coar que nem café. It's the same as coffee. Vamos lá. It's ready. Done. Tá pronto. Chamate quente. Feito rapidinho no coador de café. Vocês viram aqui? Como ele tá muito quente, eu não vou tomar agora, né? Se é 100 graus. It's too hot to drink it now, so I will leave it here. You can make maybe with 90 degrees hot water, but I will wait to get cold. Isso aí, pessoal. Viva Marte. Um abraço.